Quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu me questionei de por que eu traria um vídeo aqui pra vocês falando sobre sonhos, sobre persistência, sobre acreditar em si mesmo, sendo que por muitas vezes eu já desacreditei de mim, às vezes ainda desacredito de mim, e eu iria falar algo sobre isso com vocês. Então eu decidi trazer algo aqui que serviria pra mim e que eu acho que serviria pra muitas outras pessoas também. Acho que outras pessoas também gostariam de escutar isso. Então eu quero começar te fazendo algumas perguntas. O que você tem feito pra realizar os seus sonhos? Você tem corrido atrás? Você tem buscado? Ou você tá naquela zona de conforto? Desmotivado? O que você tem feito pelos seus sonhos? É estranho, né, a gente se perguntar isso, porque acho que muitas pessoas, se se perguntar isso, vai chegar a uma conclusão de que a gente não tem feito nada, de que a gente tá vendo a vida passar, os nossos sonhos passarem e a gente não tem feito nada. Às vezes por medo de dar errado, às vezes por medo do que as outras pessoas vão falar, às vezes até por comodismo mesmo. E assim o tempo vai passando, vai passando e os nossos sonhos vão ficando pra trás, a gente vai deixando as coisas pra trás. Mas e se você morrer hoje? O que vai morrer com você? Os seus sonhos, né? Os seus sonhos vão morrer com você. Então eu acho que é a hora da gente se levantar, da gente dar o nosso melhor todos os dias, por mais difícil que seja. Não é fácil pra ninguém, não é fácil pra mim, não é fácil pra você, não é fácil pra ninguém. Mas as coisas da vida não tem a ver com sorte, tem a ver com garra, com persistência, com foco, com você ter um objetivo. Às vezes a gente deixa de fazer as nossas coisas, porque nós ficamos com medo da aceitação, da aprovação de outras pessoas, do que outras pessoas vão falar. E nós não podemos ser assim. Se nós formos pensar assim, nós nunca vamos fazer nada, porque a gente não vai agradar todo mundo. Não deposita os seus sonhos em cima de alguém, não fique olhando as pessoas ao seu redor realizar sonhos que são seus. Coloca Deus na frente e vai, vai atrás daquilo que você quer, vai atrás com garra daquilo que você tem vontade. Até porque eu acho que Deus não colocaria em nossos corações algo que a gente não fosse capaz de realizar. Você é capaz, eu sou capaz, basta a gente ter força, ter garra, ter persistência, ter vontade de ir atrás. A gente vai errar, vai errar sim, vamos errar, todos nós vamos errar, ninguém é perfeito. Não é que vai dar certo da primeira vez, mas pelo menos a gente está fazendo algo para tentar aquilo que a gente busca, para alcançar os nossos objetivos maiores. Tire da sua cabeça aquilo de agradar a terceiros. Tire da sua cabeça, você tem que agradar a você mesmo, você tem que estar bem consigo mesmo. Tem um ditado que diz, cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Você pode estar deixando de fazer algo por alguém que até te admira, mas que não tem coragem de falar isso para você. Por alguém que até acha que você é capaz, mas que não tem coragem de falar isso com você. Porque às vezes é assim, às vezes a gente tem pessoas ao nosso lado que acreditam na gente, que acham que a gente é capaz, mas por algo delas, elas não querem ver a gente bem. Só que elas não vão transparecer isso. Então, nós não podemos deixar que as pessoas decidam como nós vamos fazer as nossas coisas, como nós vamos viver a nossa vida, se nós vamos ou não correr atrás dos nossos sonhos. Mas é nós que temos que decidir isso. Você tem que ter ao seu lado pessoas que te motivam, pessoas que acreditam em você, pessoas que querem te ver bem, que te levantam, que no momento que você quiser desistir, quiser desanimar, você vai ter aquela pessoa para te levantar e para te mostrar que você é capaz. E você também tem que ser assim, ser aquela pessoa que ajuda o outro, que motiva o outro, que acredita no outro, que acredita nos amigos, que acredita no potencial deles. Esforce-se, você é responsável por se tornar feliz, você é responsável por buscar a sua felicidade. Isso vai muito além de bens materiais, isso vai muito além de dinheiro. Eu estou falando da gente estar bem com a gente mesmo, sabe? De a gente estar ali sabendo que a gente está tentando, que nós estamos fazendo alguma coisa de bom para a gente. Que a gente está tentando e que uma hora a gente vai conseguir resultados, não vem da noite para o dia. Mas mesmo assim, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar em você. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar desse tamanzinho assim, ó. Então por que eu vou sonhar pequeno? Por que você vai sonhar pequeno? A gente tem que sonhar grande sim, a gente tem que pensar grande. Que coisas grandes virão para as nossas vidas. Seja paciente, tenha calma, não se apavore. Mas ter paciência não é sentar e ficar esperando não, viu? Ter paciência é saber que no início pode dar errado, mas que você precisa persistir. Saber que algumas coisas vão vir contra, mas que você não pode deixar isso te abalar. Então faça algo por você, faça algo que vai te deixar feliz. Queira o bem que o resto vem, não fique conspirando coisas negativas para a sua vida. Não fique conspirando coisas ruins para a sua vida. Conspire coisas boas, ache que vai dar certo, acredite que vai dar certo, acredite em você. Porque vai dar certo. Primeiro nós temos que acreditar. Porque nós acreditando tanto na gente, nós mostrando para as pessoas que eu acredito sim que eu sou capaz, as outras pessoas não terão outra coisa a fazer a não ser acreditar também. Então, levanta aí desse sofá, levanta dessa cama. Você é capaz de fazer, você é capaz de realizar seus sonhos. Mas basta você ter foco, basta você ter coragem. Coloque Deus acima de tudo em seus sonhos, que as coisas virão. Ah, e um lembrete que eu quero deixar para vocês. Seja humilde, respeite as pessoas e elas devolverão para você aquilo que você der a elas. E não se atreva a desistir. Bom, gente, eu não sou a melhor pessoa a falar sobre sonhos, sobre essas coisas, sabe? Mas eu senti uma vontade muito grande de trazer esse vídeo aqui para vocês. E cada palavra que eu falei aqui, foi de coração, é algo que serve para mim. E como eu disse também, acho que serviria para várias outras pessoas. Porque nós estamos num tempo onde a gente se preocupa mais com o que os outros vão falar do que a gente está feliz. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis falar para vocês. Então, eu vou pedir para quem gostou do vídeo, deixar o like, se inscrever aí no canal, quem ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.